Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre o reality show A Fazenda 13, mas antes disso eu já peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, muito obrigado! Tudo aconteceu porque Tiago, participante de A Fazenda, tomou uma punição e agora eles ficarão 48 horas sem poder comer carne e a punição foi causada por ele por ter trocado de sunga no reservado. Abre aspas, atenção, é proibida a troca de qualquer peça de roupa dentro do reservado e pelo descumprimento da regra eles foram punidos. Erasmo então perguntou quem teria causado a punição e Tiago se manifestou e respondeu, abre aspas, eu fiz o processo que eu faço um mês inteiro de botar a sunga no meu bolso depois da fisioterapia, Eu tiro e coloco a sunga aqui fora, eu faço todo dia uma fisioterapia por causa da cirurgia íntima que eu fiz, troco de roupa e pronto, é estranho, só se viram agora, porque eu faço isso desde que cheguei aqui. A cirurgia de Tiago é por conta em que ele fez uma cirurgia íntima para aumento da sua região íntima, então ele tem que sempre fazer a fisioterapia. Então gente, essa foi a notícia sobre Tiago da Fazenda 13, muito obrigado por ter assistido este vídeo até o fim, até o próximo e até logo! Tchau! Tchau!